Não conseguiu se comportar, inclusive o próprio marqueteiro, quando viu a sua cria, seu fantoche, não conseguindo responder à altura, ele teve que assumir o comando e partir para a agressão. Essa foi uma... foi o pior debate. Ontem alguém da minha equipe, eu tenho um enfermeiro na equipe, foi o enfermeiro da minha equipe que socorreu o Duda. Duda, eu lamento pelo ocorrido, eu te conheci na campanha do Bolsonaro e quero lamentar aqui profundamente que você tem as melhoras o mais rápido possível. Realmente eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ontem. Agora sobre o debate. O Tramontina mandou muito mal, porque ele não usou do princípio da isonomia nem da equidade. Isso foi muito ruim. Ele tomou uma atitude inesperada, sem julgar, sem nenhum julgamento com os advogados. Eu questionei ele sobre isso com o microfone cortado. Quando o Datena começou a desferir diversas palavras contra a minha honra, ele não parou o Datena. O Datena falou uns dois minutos. Ele, depois disso, advertiu. Como eu vi que esse era um comportamento, e eu sou jurista e com esse bem de regra, eu esperei a minha vez. Fui falar, ele me interrompeu diversas vezes. E pra suspensão tinha que ter três advertências. Ele claramente me censurou no final da minha fala. Ele ficou chocado porque eu esperei o último momento de fazer isso e acabou me expulsando. Essa é uma expulsão de dez segundos. Fiz questão de mostrar a ela, porque quem fala a verdade agora é crime. Quando o Datena bate, todo mundo relativiza. Aí quando alguém da minha equipe revida e senta a porrada, que eu reprovo 100%, aí agora é caso de polícia. Ficaram gritando como se eu tivesse agredido. Eu tava saindo por uma porta e a agressão tava pela outra. É uma vergonha que tá acontecendo o debate. Ao flow, não tente mediar debates. Vocês claramente são esquerdistas. A menina que estava sorteando os papéis, vários meios da internet, não de comunicação, falaram disso. Quem sabe fazer uma simples leitura corporal, percebe ali que tava um fingimento. Colocaram eu três vezes pra debater com a Marina e três, quatro vezes a Tabata e o Guilherme. Não deixaram eu ficar frente a frente com o prefeito nenhuma vez. No SBT, o Consórcio Comunista do Brasil. Quem tá duvidando do que eu tô falando, tá no meu Instagram. Pablo Marcal por SP. O Davi Tena chega a cumprimentar e não viu que tava sendo filmado. E os dois falando aqui, é o Consórcio Comunista do Brasil. E vocês acham que é coisa da minha cabeça. Grande parte da mídia é o Consórcio Comunista do Brasil.